É um banho novo, amiga da galera Eu não vou vou, pai, pai e aí, boa, mais um verso Eu gosto muito, né? E tá chegando Oh, liberdeiros A CIDADE NO BRASIL O levantador de doadas traiu seu coração Foi o primeiro traíra, comprado a prestação Foi o primeiro traíra, comprado a prestação Judas foi bem mais decente Quando se arrependeu Judas foi bem mais decente Quando se arrependeu O levantador de doadas Acho que bem doente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL